Escuta aqui, Frederico, eu vou resumir. Eu não aguento o seu cheiro. Não, pior, eu odeio o seu cheiro. Sabe aquele restinho de carne que fica preso no fio dental? É o fedor da tua pele. Você provavelmente já deve estar acostumado, né, Frederico? Ou não se importe, ou então não perceba. Mas eu não aguento mais, é como namorar com uma pilha de louça suja. Olha, na real, fazendo as contas, eu só gosto mesmo do seu apartamento. A vista da janela do quarto é o máximo. Quando você não tá nele, né? E da sua coleção de DVDs, não é? Mas o teu cheiro, Frederico, do seu lado, eu me sinto lixo orgânico. Não. Também não é culpa dele, né, coitada? Calma. Assim, eu vou matar. Fred. Fred. Você precisa entender, a gente é muito diferente. Se eu ficar contigo, eu vou acabar te fazendo sofrer. Sabe? Você é legal, é divertido, me faz rir o tempo todo. É o cara mais interessante que eu conheço. Mas é mais uma questão de pele, sabe? Parece que não bate na mesma frequência, você me entende? Não rola uma química. Não. Não. Broca química. Química e frequência. Ele vai perceber. Química e frequência. Fifi, você me perdoa. Não é você, sabe? Sou eu. Você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Eu devo estar fazendo uma burrada imensa. Eu sei que existem milhares de mulheres por aí que adorariam estar contigo agora. Mas eu preciso de um tempo pra mim. Pra ficar sozinha. Sabe? Vai ser ótimo. A gente vai voltar a sentir saudades um do outro. Não é pra sempre. Não é só um ou dois meses. Sabe? Eu vou sentir muito sua falta no... Poxa. Eu vou pensar na gente. Eu vou sentir seu cheiro. Não! Sentir cheiro já é demais. Não! Eu vou pensar na gente. Eu vou sentir saudade. Eu vou sentir saudade. Eu vou sentir saudade. E o resto eu acho que eu improviso na hora, né? É. Isso aí. Olá, meu livre. É isso aí.